Cachorro quente! Para iniciar nossa receita, vamos ligar o nosso cooktop indução d'aco. Aqui eu vou estar utilizando a função turbo. Acrescento azeite de oliva e em seguida acrescento a cebola e começo a refogar. Quando ela começar a ficar transparente eu acrescento o alho. Assim que refogar eu acrescento duas latas de tomate pelado. Mexo tudo muito bem. Eu acrescento uma colher de sopa de mostarda e uma colher de sopa de ketchup. Aqui eu estou utilizando 500 gramas de salsichas já fervidas por 5 minutos e picadas. Para finalizar, sal e pimenta do reino. Acrescento o cheiro verde e uma dica do chefe que vai fazer toda a diferença. Aqui eu estou utilizando 100 ml de suco de laranja. Mexo tudo muito bem e deixo ferver por 3 minutinhos. E está pronta a nossa receita. Bora montar? E vamos ver o resultado. Nossa, isso daqui ficou muito bom. Escreve nos comentários embaixo se você já viu suco de laranja no...